Boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos à nossa jornada da arte visionária, nosso dia 2, a manifestação visionária, onde a gente vai falar sobre o que é arte visionária. Boa noite, boa noite, gente! Boa noite, Matheus, Alexandre, Isa, Ana, Oi Mari, Oi Ariane, Oi Caleb, Oi Luana, Oi Laura Alves! Boa noite, gente! Boa noite! Vamos que vamos, mais uma noite de jornada. Boa noite, gente! Oi, Pó! Boa noite, Jossélia! Ai, que massa que a neve já tá atuando, vai tatuar nas energias. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Ai, que massa! Boa noite, boa noite! Vou botar aqui meu fone. Boa noite, gente! Ih, o som é chegando aí. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, gente! Estão me ouvindo bem? Tudo ok? Tudo certo? Massa! Muito massa! Então, vamos hoje, né, pra nossa segunda noite de jornada. E, gente, assim, pra mim, parece que já tem anos a jornada. A gente tá aqui há muitos anos já fazendo a jornada. Porque tá muito intenso, né, pra mim tá muito intenso, acredito que pra vocês também. Então, parece que tá mais tempo, né? Mas a gente começou ontem e tem ainda a semana toda pela frente. Então, vamos que vamos. Primeiro, eu queria ler uma cartinha pra vocês que eu tirei das cartas do Caminho Sagrado. Enquanto eu vou lendo... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Enquanto eu vou lendo, vão colocando no chat da onde vocês são, da onde que vocês estão assistindo essa live, quem não tava ontem, quem tava ontem, pra eu ir sabendo da onde do Brasil e do mundo que vocês são. Enquanto isso, eu vou lendo pra gente essa cartinha que eu tirei, pro pessoal ir entrando. É a carta do Aliados e Apoio das cartas do Caminho Sagrado. Sacola de Talismãs. Gente, prestem atenção nessa sincronia. Se a sacola de talismãs veio para hoje em suas mãos, você está sendo solicitado a honrar a sabedoria dos seus ancestrais, assim como o dos seus guias. Se estas mensagens ainda não ficaram claras pra você, observe as forças que lhe estão sendo enviadas nesse momento e considere-as como parte de sua magia pessoal. Essa assistência é uma ajuda que está sendo dada para o seu presente caminho e deve ser recebida como uma bênção enviada pelos seus guias de cura. Estão ouvindo isso? É através deles que lhe adivirá a coragem para apoiar o seu ser interno. O foco central dessa carta consiste em lhe dizer que você não está sozinho. É até possível que neste momento a caminhada esteja sendo difícil, mas você também está recebendo muita ajuda. Porém, se o caminho estivesse abrindo suavemente a sua frente, significa que você está bem sintonizado com os seus guias, que desta maneira estão podendo ajudá-lo. Gente, olha isso! Vocês estão acreditando. Sinta-se grato por essa situação. Em todos os casos, você está sendo solicitado a perceber quem está lhe ajudando nesse momento e a ver se você consegue retribuir o favor ajudando a outras pessoas. Os seus guias de cura nunca deixam de lhe dar apoio, mesmo nos momentos em que você tropeça no decorrer de sua caminhada. Da mesma maneira, você também deve manter-se leal às pessoas a quem vem ajudando até agora. Trair a confiança de alguém é um deslize muito sério. Se quiser continuar merecendo a ajuda de seus guias, você deve aprender a ser, antes de tudo, um bom guia para aqueles que estão à sua volta. Gente, esse baralho não tem erro. Sempre é peifum. Vai fundo, viu? Depois eu vou colocar lá no grupo, tá? No fim da aula, eu coloco lá no grupo. Então vamos, vou compartilhar aqui minha tela porque tem conteúdo hoje, gente. Segura aí que tem conteúdo, tá? Eu vou tentar não passar, vou tentar ser mais rápida porque eu, nossa, coloquei muito conteúdo. Deixa eu tirar aqui da tela. Coloquei muito conteúdo. Então vamos. O áudio, eu vou mostrar para vocês aqui agora onde vocês encontram tudo, tá? Vou mostrar aqui onde vocês encontram tudo. Então, aula 2, a manifestação visionária. Hoje a gente vai aprender mais, né? Entender um pouco mais sobre o que é arte visionária. Então eu vou falar bastante sobre arte visionária hoje. Então como é que vai funcionar a jornada, né? Eu vou passar aqui por essa introdução porque tem pessoas que podem estar chegando pela primeira vez agora. Então a gente vai ter aulas de segunda a segunda. De segunda a sexta dessa semana, as aulas vão ser sempre às 7 horas. Aulas teóricas aqui no YouTube. Sábado e domingo, a gente vai ter as aulas práticas de desenho e pintura. das 2 às 5 pelo Zoom e pelo YouTube também. Então vai ter a sala no Zoom para a gente entrar, todo mundo junto, pintando lá. E eu vou estar streamando para o YouTube quem não quiser entrar no Zoom. Ou se não der, porque a sala do Zoom tem um limite de 100 pessoas. Então, quando lá está a sala do Zoom, as pessoas que não conseguiram entrar vão precisar assistir pelo YouTube. Eu sugiro no final de semana para vocês já chegarem ali 10 minutinhos antes e entrarem na sala para já garantirem o lugar de vocês, tá? Segunda-feira, a nossa aula final vai ser o ritual de encerramento e a abertura das inscrições para o meu outro curso de pintura, o Despertar Visionário, né? Essa vai ser a única aula que não vai ficar salva. Todas as outras aulas vão ficar... Tem replay, tá? O replay a gente está enviando para vocês lá nos grupos. A gente também está tendo exercícios e desafios diários e quem completar todos os exercícios e desafios ganha duas masterclasses. É um masterclass mesmo, gente. Super masterclass, tá? Um de três, quatro horas. Sobre arte digital e um sobre venda sua arte, empreendedorismo artístico. E a gente está com essa pasta no Drive. Então, vou mostrar para vocês aqui quem ainda não se familiarizou, a gente tem essa pasta no Drive que está na descrição do grupo. Nela, quando você clicar aqui Aula 1, o Despertar Visionário, você vai ter acesso ao áudio da meditação e você vai ter acesso explicando o que é o exercício 1 e desafio 1. E esse link da pasta da jornada está na descrição do grupo do WhatsApp. Beleza? Aqui também você vai ter um link para os replay das aulas. Você vai ter uma lista com os Instagrams de todo mundo. Essa lista com os Instagrams de todo mundo, a Nanda, que é uma amiga artista, ela sugeriu que vocês coloquem o arroba e coloquem o link também, tá? Para ficar mais fácil da pessoa clicar. Então, quem sentir, ó, ela colocou o link. Quem sentir de colocar o link, entra aqui depois e coloca o link também. Se você não colocou ainda o seu Instagram, coloque para ficar o Instagram de todo mundo que está participando da jornada. A gente tem mais de mil e três... Temos quase 1.500 pessoas participando e não tem nem metade aqui, né? Então, vamos lá colocar os Instagrams. Então, aqui você também vai ter todas as instruções, materiais, tudo. Cronograma, tudo. E aqui você vai ter a pasta dos alunos. O que é essa pasta? Aqui você pode criar uma pasta com o seu nome. E dentro dessa pasta, você pode ir colocando os exercícios e desafios que você for fazendo para ficar mais fácil de me enviar no fim do curso para você ganhar as premiações, as masterclasses. Então, no fim, eu só vou pedir que você me mande essa pasta por e-mail para eu, depois do meu e-mail, ver quem mandou ou não e fazer a lista de pessoas que vai ganhar a masterclass. Então, essa pasta está lá na descrição do grupo. Certo? A gente também tem a nossa hashtag no Instagram. Então, quando vocês postarem, muito legal colocarem a hashtag Jornada Visionária. Para eu poder ver. Porque, gente, é muita coisa, tá? Então, coloque a hashtag. Porque aqui eu consigo entrar na hashtag e ver todo mundo, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão postando. E eu entro e falo mesmo, tá? Eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Então, eu entro, eu vou comentar, eu vou ver o que vocês estão criando. Eu estou aqui junto com vocês, vendo o que vocês estão fazendo, que, por sinal, está aí incrível. Então, a nossa hashtag Jornada Visionária, ok? Não esqueçam dela. Então, voltando para a nossa apresentação. Tudo dito. Todos os dias, também, a gente está tendo os replays das aulas. A gente está tendo os sorteios e premiações lá no Insta, né? Então, eu posto a foto oficial com o sorteio, gente. O sorteio de hoje. O sorteio de hoje está babado. Então, meu Deus, só esperem. Só aguardem que o sorteio de hoje está babado. Todo dia, a gente está abrindo os grupos. E se tirar print e postar, não esquece de me marcar lá no Insta, arroba Thalia Macaira, para eu ver. Os materiais sugeridos para nossas vivências práticas estão aqui, certo? E estão na descrição do... Está lá no Drive também. Então, lá no Drive, você também vai conseguir ter, em começo aqui, todos os materiais sugeridos para a jornada. Eu vou postar lá no grupo de novo hoje, para quem chegou agora. Então, peguem papel e caneta e partiu! Vamos que vamos, que hoje a aula está intensa. Essa jornada vai ser o quê? Uma jornada, uma travessia. Quanto mais vocês entregarem, mais a coisa vai acontecer. Quanto mais vocês entregarem, mais vocês vão adentrar nesse caminho. Nós somos sementes. A jornada é tudo isso que eu estou dando para vocês, para que vocês brotem. É o sol, o adubo, a água. E hoje, né? A gente já está aqui, já demos os primeiros passos. A gente já adentrou a nossa mata interior. A gente já se entregou. A gente já se abriu. A gente já escolheu seguir mata dentro. Nessa mata onde a gente se reconhece. Onde a gente consegue se reconhecer ali dentro. Onde a gente consegue se sentir ali. Onde a gente consegue se ver e se enxergar. Então, a gente escolheu, vocês escolheram. Você escolheu despertar e olhar para o que está dentro de você. Honrando quem você é, quem você foi, quem você vai ser. E, gente, só assim a gente, de fato, consegue ver as trilhas abertas à nossa frente. Então, sigamos, porque a gente está só começando. Hoje é o nosso segundo dia de jornada. E já está aqui, tá? Então, três palavrinhas. Visão, gratidão e comunidade. De visão, porque eu quero que vocês despertem a visão de vocês. Essa visão interior que vocês têm. Essa visão de mundo que só você tem. Gratidão, porque a gente está vivendo muito aqui. A gente está realmente recebendo muita coisa. Se a gente não para e não agradece, não cultiva essa gratidão. Gente, as coisas passam, sabe? Então, agradecer mesmo pelo momento. Por tudo que a gente está recebendo. Vocês do outro lado e eu aqui. Porque eu estou recebendo muito também. Só de estar vendo as artes de vocês é tudo para mim, sabe? Já está. Pronto. Jornada já foi. Já foi. Completa. E comunidade, porque a gente se forma uma família. A gente é uma família aqui agora. A gente é uma comunidade juntas em prol de um objetivo em comum. Que é nos desenvolvermos. Crescermos em direção ao sol. E vocês são artistas, como eu trouxe muito ontem. E ser quem você é, tem muita, muita, muita força. Então, um videozinho mostrando aqui um pouco das artes que vocês já criaram. Então, deixa eu ver se vai. Está travando. Mas eu acho que vai. Será que vai? Ah, está travando. Gente, eu estou encantada. Isso que foi. Ah, está travando. Está travando para vocês também, né? Vai travando mesmo. Sem problema, né? Ai, gente. Olha isso. Encantada. Eu estou com as artes de vocês. Estou emocionada. Estou emocionada. Poxa, está travando. Calma. Vamos ver se eu consigo consertar aqui. Vamos ver se eu consigo consertar aqui. Gente, eu conto com a compreensão de vocês, tá? Tecnologia é uma coisa bem louca. Trava quando a gente mais precisa. E é isso. Surfando na onda. Surfando no caos, como eu gosto de falar. Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Vou mandar lá no grupo depois. Vou mandar lá no grupo depois. Que pena que ficou travando. Mas deu para pegar a energia, né? E aí Olha que lindo! Olha isso! Que incrível! Encantada! Encantada, encantada. Encantada. Vou mandar lá no grupo depois para vocês. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o que é arte visionária, né? Vai ser uma aula com muito conteúdo. Então, repara que vai que vai. Vai que vai essa aula de hoje. Vai que vai. Então, o que é arte visionária? Essa arte aí eu escolhi. Eu gosto muito dela. É de um cara que se chamou William Blake. E ele foi um grande artista visionário. Lá do 1800 e bolinha. Então, antes de qualquer coisa, por mais que a gente pense que a arte visionária é um movimento atual ou que a arte visionária surgiu recentemente, não é, né? E não surgiu recentemente. Na verdade, a arte visionária, ela existe desde que o primeiro ser humano decidiu compartilhar numa pedra, numa rocha, uma experiência que ele teve em um Enoque. Mas o que é Enoque? O que é o Enoque? Então, Enoque nada mais é do que um estado não ordinário de consciência. É um estado não ordinário de consciência. E o que é, né? Esses estados não ordinários de consciência. E por que que eu falo estado não ordinário de consciência ao invés de estado alterado de consciência? A gente costuma muito ouvir Ah, não, alterei minha consciência. E eu trouxe, eu falo Enoque, eu trago sempre Enoque, estado não ordinário de consciência, porque como Lewis, 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 oh, meu Deus, Lewis Williams diz, dizer alterado implica que existe uma consciência normal, boa e genuína, uma consciência alterada. Mas vimos que todas as partes do espectro da consciência são igualmente genuínas. A frase estados alterados de consciência é útil, mas carrega consigo uma bagagem cultural. Então, podemos trocar alterado por alternativo ou não ordinário. Então, eu vou falar muito aqui estado não ordinário de consciência durante a aula de hoje. Mas antes de a gente entrar e falar de estados não ordinários de consciência e falar realmente da arte visionária propriamente, eu quero trazer para vocês um pouco sobre o que é consciência. Porque eu não posso vir aqui e começar a falar de consciência, estados não ordinários de consciência, sem falar sobre o que é a consciência. Então, a primeira coisa que eu quero trazer de reflexão para a gente sobre a consciência é que a nossa consciência não é estática. Ela não é uma coisa assim, parada ali, fixa, rígida, não. Ela é mais como um espectro ou como uma mandala, como é representado aqui pelo O Grande Ninho do Ser de Ken Wilber. Eu adoro esse exemplo que ele traz do O Grande Ninho do Ser, onde ele traz o O Grande Ninho do Ser como sendo, de fato, a nossa... essa nossa existência, essa nossa existência individual, pessoal no mundo e como que existem níveis de consciência. Existe a matéria, a física, depois existe a vida, a mente, a alma, que é o sutil, e o espírito, que é o causal. E ele traz também, dentro desses planos, ele traz também que a matéria corresponde à física, que a vida corresponde à biologia, que a mente corresponde à psicologia, que a alma ou sutil corresponde à teologia e que o espírito causal corresponde ao misticismo. E fora da mandala, ele coloca o espírito não-dual, que conecta tudo. Então, eu gosto muito dessa representação do O Grande Ninho do Ser, de Ken Wilber. E, de fato, a nossa consciência, ela perpassa vários níveis. Ela está sempre flutuando e ela está sempre em movimento. E a palavra consciência vem do termo latino, consciência, consciência, conscientia, latino. Meu avô foi professor de latino, vou perguntar a ele como fala. Consciência, que significa estar ciente. Então, quando a gente fala muito despertar de consciência, eu falei muito isso na aula passada, tem muito a ver com nos tornarmos cientes de coisas que antes não conseguíamos ver ou acessar. Quase como se a gente tivesse ali um sonho e a gente acorda finalmente para ver a vida, para sentir e para viver coisas que antes a gente não enxergava, a gente não conseguia acessar, porque a gente não estava ciente, a gente não estava conectada àquela dimensão, conectado àquele espaço da consciência que não é fixa, ela flutua. Então, quando despertamos a consciência, nada mais é do que a nossa consciência chegando em novos e diferentes lugares que antes a gente não acessava, mas que naturalmente fazem parte de quem a gente é, esses espaços que a gente acessa. Fazem parte, por isso que a gente tem essa sensação muito familiar de voltar para casa quando a gente desperta. Quem aí não tem essa sensação? Então, teve ou não está tendo. Quando a gente faz uma meditação e a gente vai para dentro, a gente tem essa sensação, nossa, parece que eu voltei para casa. Porque, de fato, tudo isso faz parte de nós. Só que a gente ainda não estava consciente daquilo, mas faz parte de quem a gente é, é quem a gente é. Por isso que é tão familiar, por isso que é uma coisa assim, que, de fato, a gente está ali muito consciente. Gente, só um minuto aqui. que o meu... Gente, um segundo. Que o meu... Deu bug aqui. Voltei. Gente, um segundo. Peço pela compreensão de vocês. Voltei, voltei. Estão aí ainda, né? Meu Deus. Meu Deus. Então, voltando aqui ao fio da meada. Fio da meada, volta. É natural esses espaços. Então, por isso que é muito familiar quando a gente faz uma meditação e a gente acessa isso. Porque a gente só está se tornando consciente de algo que sempre fez parte da gente. Mas a gente não via. A gente não enxergava. Então, eu gosto muito da estrutura da psique proposta por Jung. Quem aí conhece Jung? Jung, esse mestre, que foi um mestre, né? Criador da psicologia analítica. E ele propõe a estrutura da psique como realmente uma coisa que vai muito além de, tipo, uma mente. E é isso. Não, ele traz o self, o ego, persona, sombra, ânimos, ânima, mundo interior, mundo exterior, inconsciente pessoal, inconsciente coletivo. E isso que engoba tudo, né? Então, é muito mais, às vezes, do que algo ali estático, fixo, que é só seu ou que, nossa, é uma coisa rígida. Não, a consciência, ela está muito, ela é muito complexa e ela envolve muitos níveis que vão além, às vezes, do que a gente consegue entender ou conceber. Mas tudo faz parte de quem a gente é. Então, eu gosto dessa imagem também, né? O centro aí, você como sendo esse, estando nesse centro, e a sua consciência como esses fluxos que passam através de você e que conectam você com esse todo ao qual você pertence. Então, a consciência, ela é muito além, gente, do que é algo que está dentro da gente. Ela não necessariamente está na mente, como muitas pessoas podem pensar. A consciência está no corpo todo, né? Vamos lá, o primeiro de tudo, a consciência está no corpo todo. Todo o corpo é consciência. E não só, tudo fora do corpo também é consciência. Então, a consciência, ela está presente em tudo o que há. Tudo o que há é consciência. Nós somos a consciência viva. E como tudo que é vivo, essa consciência, ela tem ritmos, ciclos e uma vida muito própria. Então, a consciência, ela se expande, ela se retrai, ela adormece, ela desperta e ela flutua nesse espectro. Eu penso, eu gosto de pensar como um espectro e a consciência ali flutuando nesse espectro. Ou, como eu falei, uma mandala. Eu gosto de pensar uma mandala, a mandala do ser, como o grande ninho do ser, de Ken Wilber. E a nossa consciência ali, né? Em tudo que há e se conectando a tudo e fluindo entre a gente para o todo e voltando, entrando, saindo. Uma coisa muito mais dinâmica do que aquilo. Rígido e, nossa, tem que ser sempre aquilo. Tem que ser sempre daquele jeito. E existe nesse espectro a consciência ordinária, que é a consciência do dia a dia, que é o que as pessoas falam, a consciência normal. É o que as pessoas falam, que é como você deve ser. É a consciência que, não, ah, não, só existe um jeito de pensar. Só existe uma forma de ser no mundo. Só existe um... Não, quem tem a consciência um pouco mais assim, a consciência é alterada, é louco. Então, a gente vive num mundo que, sim, que tem muito isso, né? Qualquer coisa que fuja ali do padrão da consciência ordinária é tido como loucura, é tido como uma pessoa que está viajando na maionese, é tido como uma pessoa que está ali. Ah, não, essa pessoa aí está... É mística, né? Esotérica, como se isso fosse uma coisa num sentido pejorativo mesmo. Às vezes, a gente escuta. Então, existe nessa consciência ordinária, que é a consciência do dia a dia, a consciência que está ali. É essa coisa assim, tudo aquilo, sabe? Não tem muito... É aquilo ali. A consciência ordinária, é aquilo. Do dia a dia. E tem uma consciência não ordinária, que é essa consciência que a gente acessa de forma consciente ou de forma inconsciente, ou de forma voluntária, ou de forma involuntária ao longo da nossa vida. É uma consciência não ordinária, uma consciência que foge daquele senso do que é normal, da normose, uma consciência que é uma coisa diferente, é uma coisa que não está ali, naquela caixota encaixotada do que é o dito normal. E, naturalmente, o ser humano sempre, 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 habitou e passeou por esse espectro da consciência. Sempre. Gente, desde que somos seres humanos ali, vivendo nas cavernas, que a gente passeia por esse espectro da consciência. Pega os xamãs, eu vou falar deles já, já. Pega os xamãs, por exemplo. Existem desde sempre. Os xamãs, eles eram essas pessoas dentro da comunidade que conseguiam expandir, que conseguiam se conectar a essas outras dimensões, que passeavam por esse espectro da consciência. E não só os xamãs, mas pessoas comuns mesmo ali da comunidade, da vila, que tinham seus momentos de expandir a consciência. É normal isso, gente. É uma coisa assim. Normal é isso. O normal de ser humano é isso. É você sentir a necessidade de passear com a sua consciência por outras dimensões. Esse é o normal. E todo mundo tem o potencial inato de viajar por essas dimensões. Claro, e às vezes eu vou dar um exemplo, o mais simples dele é dormindo. Dormindo. Gente, dormindo é... Todo dia a gente muda... A gente expande a consciência para outras dimensões, quando a gente dorme. Então, assim, é a coisa que a gente mais faz, na verdade. Porque a gente passa até não sei quanto tempo da vida dormindo. Então, todo mundo tem esse potencial. É inato da gente. É inato da gente expandir. É inato da gente buscar entrar em contato com outros estados de consciência. Por quê? Eu sinto que é porque sim, a gente precisa disso para conseguir entrar em contato com aquilo que a gente não estava ciente. Porque o processo de ser vivo, de sermos vivos no mundo, envolve se descobrir. Envolve se ver. Envolve se autoconhecer. Mas a gente só faz isso se a gente conseguir, de certa forma, expandir essa consciência para outros espaços. senão a gente não vai. Porque a gente não vai conseguir nunca enxergar algo se a gente não conseguir expandir para ver. Não tem como. Se a gente não expande para ver, a gente vai ficar sempre vendo as mesmas coisas. Então, todo mundo tem esse potencial. É inato do ser humano a capacidade de adentrar nos estados não ordinários de consciência. Isso está dentro da gente. Eu penso muito. Somos sementes. todos temos o potencial de expandir a visão. Todos temos. Todo mundo tem um terceiro olho. Todo mundo tem uma glândula pineal. Todo mundo dorme. E sonha, mesmo que você não lembre. E tem visões enquanto dorme. Então, assim, é isso, sabe? A gente está ali. E a gente sente essa necessidade de expandir a visão. E a gente faz isso. Até quem pensa que não faz. E tem essa frase do David Lewis Williams. Muito... Meu Deus, é difícil falar a frase dessa. Difícil falar o nome dele. Mas vamos lá. Tem essa frase dele. David Lewis Williams. Que ele fala assim. E assim como sentimos vontade de comer, de beber água, sentimos vontade de expandir nosso estado de consciência normal e inato. o David Lewis Williams. Ele é um escritor. Ele é um autor. Eu indico muito. Eu vou passar uma lista de referências para vocês. Com as referências que eu usei para essa aula. E ele tem um livro. The Man in the Cave. A arte lá no... Ele fala sobre a arte no Neolítico e no Paleolítico. E é muito bom esse... É muito bom. Incrível. As coisas que ele fala. De fato, ele traz muito todo esse conceito da arte visionária. E, gente, isso de expandir a visão, isso de se conectar com outros reinos, isso de viajar por entre dimensões de consciência, como eu disse, sempre esteve presente na humanidade desde que a humanidade é a humanidade. Só agora... Assim, né? Hoje em dia, eu vou dizer, a gente é muito careta. O ser humano virou um bicho muito careta. Mas desde sempre... Desde sempre... Ele não era, não. Quando eu vivia lá nas tribos, que eram caçadores e coletores, quem é o sapiens? Eu gosto muito do sapiens, é um dos meus favoritos. Quando eles eram caçadores e coletores, eles eram animistas, né? Não tinha isso, não. Era todo mundo, eu gostava ali de viajar, de adentrar outros gênios, expandir a consciência. Hoje em dia, século XXI, parece que a galera ficou mais careta. Mas assim, assim que vai, né? Quebrando isso. Então, através de rituais e cerimônias, a gente buscava essa conexão com o divino. Isso sempre teve presente na humanidade, gente. Sempre. A história faz parte de quem a gente é, né? Então, a gente sempre buscou essa conexão com o que estava além de nós, com o que transcendia essa consciência ordinária. Entrar nos estados de consciência alternativa sempre foi uma forma da gente se conectar com o místico, com o que está além, né? É, pensa ali, quem é o Wilber? O grande ninho do ser, matéria, físico. Mas existem outras dimensões. Até que chega ali a dimensão do espírito, que é a dimensão que transcende, que você deixa de ser você. Você passa a ser o todo, né? Ali, quando você entra nesse espaço, você se conecta ao todo. E você entra nesse estado que você não entraria se você não tivesse se permitido ter essa experiência de expansão. Então, quando a gente se permite ter essa experiência de expansão, onde a gente adentra estados não ordinários de consciência, a gente se conecta a uma energia, que é a energia que conecta tudo, que é uma energia que é não dual também, que é a energia do espírito, que é a energia que interliga todas as coisas. As pessoas chamam de Deus, algumas pessoas chamam de Deus, outras pessoas chamam de amor, outras pessoas chamam de energia, outras pessoas chamam de universo, outras pessoas chamam de místico, outras pessoas chamam... Vai ter nome para tudo. Vai ter nome para tudo. Na verdade, as pessoas vão criar vários nomes para uma mesma coisa. Então, é muito lindo, eu sou apaixonada pelos rituais, eu sou apaixonada pelas cerimônias, eu sou apaixonada por tudo isso que foi para onde começou realmente essa nossa caminhada aqui. A gente começou como pessoas mesmo que utilizavam desses ritos para estarem ali vivendo, para estarem encontrando esse sentido na vida. Os mitos surgiram a partir disso, essa nossa necessidade de estar criando essas histórias que conectam as coisas, que dão vida e sentido para as coisas. através da arte, a gente compartilha desde sempre as nossas experiências, desde sempre. E aí entra a arte visionária, porque desde sempre a gente faz arte visionária, gente, desde que a gente estava ali na caverna e um xamã saía do estado dele lá, do estado xamânico de consciência dele, e ele pintava na pedra, fazia na pedra o que ele viu quando ele estava nesse outro mundo. Isso já era arte visionária ali no paleolítico. Então, através das representações com o corpo, representações gráficas, representações sonoras, a gente compartilha o que a gente vivenciava, a gente compartilhava, a gente compartilha o que a gente vivencia nesses estados não ordinários de consciência. Por isso que eu digo também que a arte visionária, para mim, o Itália Massaira, não fica ali limitada ao gráfico, não fica limitada à representação gráfica, visual, porque você pode, com o corpo, expressar uma experiência que você teve, que é a experiência que você teve ali no estado, na ordinária de consciência, que você teve quando você adentrou esse outro estado. Então, tem essa imagem que eu gosto muito, que é uma arte rupestre de um xamã, e foi a primeira arte rupestre de um xamã que se encontraram e é da Argélia e esse é o xamã e os cogumelos mágicos. Então, eles conseguiram, inclusive, identificar qual era os cogumelos que esse xamã, ele segura aí. E é uma arte rupestre que representa esse momento de êxtase do xamã. Ele está ali segurando os cogumelos e ele está entrando num outro mundo através dessa conexão com a planta de poder e a gente vai já ver quais são as fontes que nos levam a esses estados. Então, Laurence Caruana, no primeiro manifesto da arte visionária, que eu vou sortear para vocês, ele diz assim, a arte visionária é tão antiga quanto os primeiros registros feitos nas pedras, nas paredes das cavernas pelos xamãs ou as misteriosas espirais esculpidas nas rochas megalíticas. Nossa arte está presente entre os egípcios, mesopotâmicos, minóicos e os antigos gregos. Na América Central, se desenvolveu entre os aztecas, maias e oumecas. No Oriente, ela atingiu um alto grau de refinamento na arte hindu e budista. Então, essa é uma arte do Laurence Caruana. Eu gosto muito, ele é um dos meus artistas favoritos. Então, o Harry Angel Mariner só tem o nome difícil de falar, o Harry Angel Mariner, ele escreveu um artigo muito bom que fala das artes que os xamãs criavam. Ali também, paleolítico por ali. E ele escreveu assim, depois de voltarem dos estados alternativos de consciência, muitos pesquisadores acreditam que os xamãs pintavam ou gravavam suas visões ou símbolos relacionados em pedras. Estudos mostraram que esses designs foram feitos a partir de visões experienciadas durante intoxicação com plantas nativas. Esses xamãs entram no mundo espiritual através de portais, túneis ou espirais. E muitas pessoas creem que eles realmente passavam através do grafismo presente nessas pedras. Olha isso, que incrível, gente! Olha isso! por arte visionária presente ali no paleolítico, então não é um movimento recente, não veio com o movimento psicodélico, na verdade é o que já existe na humanidade há muito, 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 muito tempo, desde que a gente teve visão, visões, o que foi desde sempre, porque a gente sempre expandiu a consciência, desde sempre a gente compartilha isso, desde sempre a gente coloca isso na matéria, desde sempre a gente materializa e expressa isso, não surgiu ontem. Então, sendo assim, diferente do senso comum ou do que muitas pessoas pensam, existem muitas formas da gente acessar esses estados na ordinaria de consciência, existem muitas formas da gente estar ocasionando o surgimento desses estados na ordinaria de consciência, formas voluntárias e involuntárias, a gente às vezes acessa esses estados não é porque a gente quer não, é porque a vida joga a gente, a vida faz assim, vai, você vai ter, você vai, você precisa ver, né, quem aí nunca passou por uma vivência assim, onde você estava ali vivendo a sua vida normal, dia a dia, e do nada você foi colocado no meio de uma situação que simplesmente despertou a sua consciência, e você, meu Deus, que loucura, eu te perdi, sabe, às vezes, às vezes, às vezes, você vai viajar, o que é que pode causar, mas assim, muitas situações podem acontecer, né, sem você, às vezes, esperar, sem você causar, necessariamente, com as suas escolhas, mas tem formas também que são muito voluntárias, né, que são muito você que escolhe. Então, por exemplo, para a gente acessar esses estados, a gente pode acessar através de práticas espirituais, artísticas e religiosas, né, por exemplo, quando você faz uma meditação, a gente fez ontem uma meditação, eu gosto muito da meditação para acessar esses espaços internos, esses espaços ricos que tem dentro da gente. Por quê? Porque é simples, a meditação, você está em qualquer lugar, você está a qualquer hora, você não precisa de nada, você só precisa de você, com você. A meditação, você só precisa de você, com você, fechar os olhos e vai, né, você não precisa de mais nada. Então, eu amo a meditação por causa disso, porque ela é você com você. Então, meditação de silêncio, vi passo nativa, as meditações ativas do osso, meditações guiadas, meditações de visualização, né, então assim, o que eu passei para vocês ontem foi uma meditação de visualização, mas ela tem um pezinho ali na viagem astral, né, se eu for falar, é praticamente uma projeção astral, porque eu levo vocês para um espaço, depois de eu colocar vocês em profundo relaxamento. Então, é uma projeção, né, eu estou ajudando vocês a se projetarem. Então, é uma projeção astral, às vezes até mais que uma meditação, né, então eu classifico a meditação ali ontem mais, um pouco mais que a meditação, eu já coloco ela ali num território aí de viagem astral. Então, práticas de respiração, como por exemplo, a respiração holotrópica do Stanislav Grof, que é também um, nossa, ele é uma pessoa incrível, quem não conhece o Grof, eu indico muito conhecer, as respirações de renascimento, os planayamas do yoga, a criação de mandalas, né, muita gente me pergunta, a criação de mandalas, ela é uma prática artística meditativa. Por quê? Porque quando você está criando uma mandala, é um movimento repetitivo, e isso faz com que você acesse esses espaços não ordinários de consciência. Por exemplo, quando eu estava, deixa eu, meu Deus, quando eu estava, dá hora de trocar assim, quando eu estava começando a fazer arte, eu comecei fazendo mandala. E, gente, foi uma das coisas mais, assim, não comecei a fazer mandala também, né, como vocês viram ontem, eu comecei fazendo desenhos e mandalas no meio. E era muito louco, porque, nossa, quando eu sentava para fazer as mandalas, o que é que acontecia? Eu começava a lembrar de várias coisas, começaram a vir muitas memórias, e eu simplesmente continuava criando a mandala. E eu comecei a notar que a prática da mandala estava curando várias coisas dentro de mim. Quando eu saía da prática, eu passava ali uma hora desenhando, duas horas desenhando, três, quatro, doze horas desenhando uma mandala, quando eu saía dessa prática, era muito louco, eu me sentia muito leve, como se eu tivesse tirado um peso das minhas costas, como se eu tivesse, tipo, nossa, eu não sei o que aconteceu comigo, mas aconteceu alguma coisa. E com a prática da mandala isso era muito forte. E eu comecei a notar isso, que eu sentava para pintar uma mandala, desenhar uma mandala, e eu começava a ter memórias, eu lá, desenhando e pintando, e aí vinha memórias, vinha lembranças, tipo, coisas que eu comecei na semana passada, vinha na minha cabeça. E eu entendi que eu estava integrando aquelas experiências. Olha que louco. E aí, depois eu fui estudar Jung e ele, de fato, trouxe, ele e a Nisi, trouxeram o estudo mesmo da mandala, o Jung, ele trouxe esse estudo da mandala como fazer uma prática que integra, porque tem um centro e tudo gira ao redor do centro. Então, a mandala, ela estrutura, ela harmoniza, ela dá essa estruturação para a psique porque a mandala busca harmonia, ela busca harmonizar ali você através dessa prática. Então, foi muito louco e eu entendi tudo o que estava acontecendo ali quando eu estava criando mandalas. Então, a própria prática da mandala é uma prática que vai te colocar num estado de consciência que é um estado diferente, que não é um estado assim, normal, sabe? que não é um estado lá, não, é a mesma coisa que eu estava lendo, não, é uma coisa mais profunda, é uma coisa onde você consegue ter esses acessos. Orações e mantras, então, quando a gente mantra, quando a gente ora, tudo isso faz com que a gente expanda jejuns ritualísticos, né? Então, fazer jejuns, a prática do silêncio, a arte intuitiva, a arte como meditação, como eu trouxe, faz a gente acessar estados de consciência que são mais, que são estados de consciência não mais elevados, não vou usar essa palavra, mas que são mais intensos, que são mais, que estão nesse espectro ali, para além só do físico e do material, para além da mente racional, inclusive, que chega em outros espaços que não é da mente racional, gente, não é da mente racional, é do inconsciente, é do subconsciente, e é do transcendente também, e a gente vai ver aqui o jazado e o inconsciente também coletivo. Então, também viagem astral, projeção astral, projeção de consciência, a música com batidas repetidas, por isso que, como por exemplo, o Psytrance, por isso que, muita gente vai para uma festa de Psy, vai para uma rave e desperta, é um acaso? Não, além de ser um ambiente propício para isso, a gente vai ver também, né, de jazar ambientes, a música, a batida da música repetida, ela simula o tambor, ela simula a batida do tambor, e a batida do tambor é o que os chamães usavam lá no paleolítico, para entrar nesses estados normais de consciência, por quê? Porque o repetido, a mandala repete, a oração, o mantra repete, a música, o tambor repete, isso faz a gente entrar num estado de transe, e nesse estado de transe, a gente vai para outros espaços de consciência, então, é basicamente isso que acontece quando a gente vai numa festa de Psy e ouve uma música psicodélica, então, é muito forte, a gente acessa esses espaços, então, a dança também, quando você dança entre êxtase, cerimônias, retiros e rituais. Deixa eu passar aqui, dois, enfermidades, então, doenças que podem provocar uma febre muito alta, transtornos mentais, entre outros, quando eu falo de transtornos mentais, eu sempre trago a Nise da Silveira, que foi uma das maiores estudiosas nesse assunto, ela tinha um ateliê, no lugar onde ela trabalhava, e os pacientes dela, eles começaram a fazer arte, e ela começou a identificar nas artes deles vários padrões, várias coisas, e ela começou a se comunicar com o Jung, porque ela adotou que ao fazer as artes, os pacientes, as pessoas que estavam ali se tratando, no lugar onde ela trabalhava, essas pessoas estavam melhorando, os pacientes estavam melhorando, então, foi uma coisa, assim, muito forte, e a arte que eles criavam era uma arte visionária, porque nascia dessa loucura deles, nascia desses transtornos mentais, então, era uma arte visionária, porque o transtorno, o que é o transtorno? É um estado de consciência que não é ordinário, não é uma coisa ali normal, é um estado que está em outro lugar nesse campo, em outro lugar nesse espectro, então, quando você cria uma arte desse lugar, também é uma arte visionária, quando você cria, usa disso também como uma inspiração, então, fatores relacionados com o corpo, exaustão física, esportes radicais, baixas ou altas temperaturas, jejum, e aí, eu trouxe uma foto para vocês, de um retiro que eu fiz, eu fiquei 21 dias sem comer, na verdade, aí, eu estava no sétimo dia do seco, são 21 dias sem comer, mas sete dias você fica 100% no seco, isso quer dizer 100% no seco, assim, sem água, então, eu fiquei sete dias sem nada, sem comer nada, e sem beber água também, então, foram sete dias sem beber água, e eu aí, estava no sétimo dia, e foi uma das, foi a minha experiência de vida mais forte de todas, ficar sete dias sem beber água, é uma experiência muito forte, ainda mais dentro de um espaço de retiro, para quem tiver interesse, o retiro se chama Viver de Luz, e você fica 21 dias em retiro, e desses 21, sete são no seco, sem água, e sem nada, você fica na cabana, sozinha, em silêncio, durante os 21 dias, e foi uma das experiências mais fortes da minha vida, eu ouvia o vento, no sétimo dia, sem colocar nada no meu corpo, eu ouvia o vento, eu conseguia, simplesmente, olhar para dentro de mim, e ver tudo, foi uma experiência, assim, tão forte, tão forte, eu virei pura luz, sabe quando você vira pura luz? Eu virei pura luz, eu não tinha nem mais corpo, como vocês podem ver, na foto, eu, assim, estava muito, fiquei muito magra mesmo, não tinha nem mais corpo, e eu simplesmente, sabe, eu era só pura luz, então, naquele momento, eu acendi tudo, 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 foi uma experiência de expansão da consciência mais forte que eu já tive na minha vida, sem comer, e sem beber água, experiências de quase morte, também, então, experiências de quase, e aí, eu tenho várias artes que eu fiz nesse retiro, eu posso trazer para vocês depois, e mostrar, e são artes, assim, de seres luminosos que eu via, sabe, então, eles eram seres de muita luz, e eram os anjos que me acompanharam no retiro, e eles estavam ali comigo, e eu desenhei eles, eu vou mostrar para vocês, então, foi muito forte, muito mesmo, é um retiro que foi canalizado, esse retiro, ele foi criado, ele foi, né, concebido pelo mestre São Germão, e a Yasmin que canalizou esse processo, que é um processo do viver de luz, então, experiências de quase morte, também, tá, experiências de quase morte, causam a gente acessar visões, emoções intensas, também, os psicoativos, né, os psicoativos, psilocibina, DMT, LSD, MDMA, THC, ácido ibotêmico, presente no amalenta muscária, o ibogão africano, a elástica, a mescalina, e aí, a gente pode citar todas as substâncias que alteram a nossa consciência, né, que expandem a nossa consciência, o próprio álcool também, não coloquei aqui, esqueci de colocar, o próprio álcool, ele também altera a nossa consciência, de uma forma, às vezes, não é muito bom ali, mas sim, né, em vários rituais, inclusive, em cerimônia, se utiliza o álcool como expansor de consciência, então, isso vai também, né, de tradições, isso vai também de pessoal seu, do que você, tem mais afinidade, então, o quinto, ambientes, temascar o que é a sauna, né, é utilizada a sauna xamânica, florestas, montanhas, espaço na natureza, tudo isso faz a gente acessar esses outros estados, igrejas e ambientes religiosos, raves, espaços com arte visionária e psicodélico, como galerias de arte e as próprias raves, então, por exemplo, se você chega num lugar desse, olha isso, sabe, só de ter esse espaço, você já entra em um outro estado de consciência, então, quando você, por exemplo, vai na galeria de arte que tem muita arte visionária, você começa a se conectar com as artes, e aquilo começa, de fato, expandir a sua visão, naturalmente, porque é um ambiente que vibra nessa frequência do que está além, nessa frequência do que está do outro lado, então, espaços muito escuros ou muito claros, tem um estudo também que fala que nas cavernas, olha que louco, nas cavernas, lá no Paleolítico, de noite, a caverna ficava muito escura, e isso causava, terminava causando várias alucinações da galera, e a galera ficava assim, tendo várias alucinações ali dentro, e não sabia se era vértice, e ficava ali, tendo aquelas alucinações, então, é muito interessante, as próprias cavernas, é muito interessante a gente entender que expandir a consciência é um processo natural e que vai acontecer em momentos da vida, em momentos hoje, amanhã, depois, em qualquer momento isso pode acontecer, e às vezes é algo que não está no seu controle, às vezes é algo que está, mas que às vezes vai muito além de controle. E, por último, o sono, o próprio estado de sono já é alternativo ao estado de vigília, o próprio estado de sono, gente, já é alternativo ao estado ordinário de consciência, então, do sono, a gente vai ter sonhos, a gente vai ter sonhos lúcidos, tudo isso é a consciência não ordinária atuando. Então, segundo o Alex Gray, o nosso mestre da arte visionária, a arte visionária transmite a experiência mística, a arte visionária, ela funciona como essa ponte que transmite essa nossa experiência mística, que transmite essa nossa experiência de contato com esses reinos invisíveis, com esses estados de consciência que a gente acessa de N e diversas formas. Então, eu gosto muito dessa obra do Alex Gray, para mim, é uma das mais incríveis dele, se eu tiver que escolher o que é difícil, Oversoul. E ele diz também que a arte visionária é como o artista traduz seus vilumbres da imaginação divina. Então, eu gosto muito também dessa obra aqui dele, fenomenal, sem palavras, e ele mostra o processo, um processo de canalização, o artista está pintando, mas você vê que é um processo de canalização, ele está ali com esse outro ser atrás dele, e ele tem todos aqueles pintores ali em cima, dá para ver Frida, dá para ver Van Gogh, dá para ver vários artistas ali em cima, e o artista ali sendo esse portal, sendo esse canal dessas forças. E Alison Gray fala, a arte visionária é arte que surge a partir, ficou um errinho aí, é a partir das visões interiores do artista. Alison Gray, e essa obra dela que eu também acho fenomenal, da Alison, e ela é uma das artistas visionárias que não utiliza figuras, né, então ela, a arte dela é 100% abstrata, ela não pinta figuras, ela só pinta abstrato, e na verdade, essa é uma linguagem que ela desenvolveu, se chama linguagem secreta, The Secret Writing, Nossa, tem que trabalhar no inglês, hein, gente? The Secret Writing, The Secret Writing, The Secret Writing, e ela, e ela criou, ela canalizou, né, essa linguagem, na verdade, ela, numa viagem que ela fez, numa viagem de SD que ela fez, ela recebeu esses símbolos, ela recebeu esse, essa, ela é como se fosse um hieroglifos, né, na verdade não, acho que é, não sei, a linguagem secreta que ela criou, e até, e todas as artes dela são sobre isso, e a obra dela é sobre a ordem e o caos, então ela, ela trabalha a ordem e o caos usando a linguagem secreta, eu indico muito vocês conhecerem o trabalho da Alison Gray, é simplesmente fenomenal. Então, simplificando tudo, amarrando as portas para não ficarem soltas, arte visionária é toda arte, independente de estilo, técnica, ano de tudo, que se propõe a compartilhar uma experiência interna do indivíduo, experiência conectada à sua espiritualidade, seja essa espiritualidade qual for, a gente não está aqui falando que a espiritualidade tem que ser X ou Y, tá? Não é isso, gente, não tem um formato, não tem uma regra, não tem uma caixinha, não tem, não tem, sabe? Cada pessoa vai se conectar com essa sua espiritualidade de uma forma diferente, eu me conecto de uma forma, você se conecta de outra, e é isso, sabe? O grande problema do mundo hoje, o grande problema dos seres humanos é que eles querem criar formas e formatos para tudo, inclusive para a sua conexão com o que é espiritual, como se existisse certo e errado, tipo, what the fuck, minha gente, não faz sentido, sabe? Cada pessoa vai se conectar com essas forças invisíveis e vai acessar os estados não ordinários de consciência de formas diferentes, não tem como a gente querer que seja tudo de uma forma só, de um jeito só, ou não, certo? Isso é, isso está certo, isso não, sabe? E, nossa, olha o mundo que a gente vive, as pessoas se matam porque as pessoas, porque tem crenças diferentes, as pessoas se matam porque acreditam em divinos diferentes, quando é tudo uma coisa só, a gente só criou nomes diferentes, é tudo uma coisa só, gente, uma coisa só. E aí, voltando aqui, só para vocês verem essa arte da Martina Hoffman, que é uma das minhas artes visionárias favoritas também, ela é uma das maiores inspirações e ela é simplesmente divina e surreal. Se sua visão é única, a sua arte visionária também é única, né? Se sua visão é única, a sua arte visionária também é única. E tem essa arte aqui que eu trouxe para vocês do Robert Venosa, gente, essas referências, não, sério, assim, não é porque sou eu que estou dando aula, não, mas assim, vocês não encontram esse conteúdo que eu estou passando para vocês, vou falar muito sério agora, esse conteúdo que eu estou passando para vocês, vocês não encontram em nenhum lugar da internet, da forma como eu estou passando, desse jeito, vocês não encontram, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui o ouro do ouro da arte visionária. Esse curso aqui, a zonada, é uma coisa assim que é muito ouro, muito mesmo, muito assim, no nível altíssimo. Então, essa obra do Roberto Venosa que eu sou apaixonada, que é um autorretrato dele, Alucinatory Self-Portrait. É um autorretrato de alucinação. e ele foi um desses artistas que quis muito trazer e manifestar esses estados de loucura, esses estados que ele acessava que eram estados de loucura. Então, só resumindo, resumindo um pouco mais, arte visionária, gente, ela não vai ser necessariamente sobre você ter uma técnica impecável, você fazer uma arte com cores vivas, você fazer ali um monte de linha e achar que aquilo vai ser arte visionária porque tem um monte de linha. Pode ser tudo isso, pode ser, mas pode não ser, porque é a sua visão e só você vai acessar esses estados e vai ter as visões como você tem. Não tem como eu falar que a visão a sua é errada, ah não, o que você vê não é certo, ah não, isso daí não é espiritual não, isso daí não é nada disso, isso aí não, não é, gente, cada pessoa tem uma visão única e eu gosto muito desse artista também, o Filipe Rubinóvio Jacobson, eu vou trazer uma outra arte dele aqui, viajar, porque arte visionária é só sobre uma coisa, só sobre uma coisa, é sobre a sua experiência do místico, do que está do outro lado, do que está acima, do que está abaixo, do que está dentro, do que está fora, sua experiência do divino em toda a sua complexidade de bem e de mal, do sagrado em sua máxima expressão, porque eu não estou falando aqui que o divino é só luz, porque não é, o divino é tudo, tudo que há é o divino, e tem essas duas artes que são muito contrastantes, do Andrew Gonzalez, que ele pinta visões de luz, e do Geiger, que ele pinta visões sombrias. E no livro, O Primeiro Manifesto da Arte Visionária, Lawrence Caruana traz dois conceitos muito bons, que é importante eu trazer para vocês, muita gente me fala, meu Deus, mas eu não vejo anjos, e eu falo, está tudo bem, que são os conceitos de visões de luz e visões das trevas. Assim, a meu ver, isso ainda é muito dual, porque eu acho que tudo é visão, e aí a gente divide entre visão boa e visão ruim, mas que vai além de tudo isso. Mas, a título de conceito, de conceituação, a título de luz e sombra, como colocaram aí no chat, a título de, a gente sim somos seres humanos e temos aí uma mentalidade dual, eu vou trazer aqui o conceito de visões das trevas e visões de luz, para vocês entenderem um pouco mais sobre isso, porque nem tudo que a gente vai acessar é bonitinho, gente. Nem tudo que a gente vai se conectar é pura luz. Às vezes a gente vai acessar uma coisa bem trevosa, ou às vezes a gente vai acessar um negócio que não é fácil de digerir, ou às vezes a gente vai acessar são as imagens que são fortes, impactantes mesmo, que a gente fica socado, que não são bonitas. Tem outras que vão ser, não tem uma regra. Às vezes a gente vai ter ali uma visão que, meu Deus, meu irmão mesmo, o Ravi, ele tem muitos sonhos lúcidos, sonhos assim, pesadelos, muitos sinistros. E são pesadelos assim, sinistros mesmo, que ele conta e eu fico, meu Deus, parece que me enterrou. Mas são as visões que ele tem. E são as visões que ele coloca na arte dele. E a arte dele é visionária, mas não é uma arte às vezes tipo de luz, sabe? É uma arte que é mais densa, é uma coisa assim, mais densa. Então eu trouxe essa arte do Felipe Rubinóvio Jacobson, onde ele escreve What's Not Home, é o título da obra, e é uma obra bem densa, é uma obra bem tipo impactante, para falar um pouco sobre visões das trevas. Então o Alex Grayley diz, cada artista é uma faceta do desdobramento infinito da visão de Deus, refratando a luz da consciência em sua própria maneira particular. As sombras e os terrores da vida são tanto uma parte da visão de cristal, como visões de beleza abstrata, paraíso espiritual, e nosso precioso planeta em perigo. Nem sempre é essa experiência celestial. Por vezes ela é terrível. Há o inferno, do mesmo modo que há o céu. Há o Docs Huxley, sobre as experiências que ele tem com o mescalino e a LSD. E a gente tem as visões de luz, os anjos, os seres do astral, da sétima dimensão. Esses seres que estão aqui, às vezes, os anjos, as visões de luz, que são visões luminosas que a gente acessa. A maneira pela qual o artista visionário evoca o sagrado pode diferir de artista para artista. Na verdade, pode variar de quadro para quadro dentro da obra de um mesmo artista. O que importa é a visão subjacente. No caso de muitos artistas, essa é uma visão de unidade. Então, visões de luz, muitas vezes, têm os elementos como os anjos, geometria sagrada e seres multidimensionais, os seres multidimensionais da luz. Porque tem aqueles que também são muito da luz, não, e tem gente que se conecta com eles. Não tem certo e errado. É isso. Cada pessoa vai se conectar com a frequência que vai precisar se conectar. E está tudo certo. Não tem essa coisa também de bom ou ruim. Tem a vida e você se conectando a tudo isso que está aí. Então, dentro de você também, visões de luz são todas aquelas visões que você acessa dentro de você que são visões que realmente são de luz, que são visões mais positivas no termo da palavra, no termo positivo. E você também pode acessar as suas visões que estão dentro de você que não são positivas. Traumas, bloqueios, memórias difíceis, digerir, tudo isso. Mas que é importante você olhar. Carl Jung também fala, se você quer ter uma árvore que vai até o céu, você precisa ter raízes que vão até o inferno. Porque senão você não cresce. E é justamente isso. A semente, ela cresce para cima e ela cresce para baixo. Então, a gente tem que estar sempre nesse processo de sim, vamos precisar se conectar às vezes com essas visões que não são muito agradáveis. E a arte visionária, ela também se propõe a ser esse espaço onde a gente pode trazer todas as visões. Todas. agora sim, algumas pessoas já me perguntaram, mas Thalia, você cria uma arte visionária de uma visão que foi uma visão mais densa e você deixa ela ali exposta? Isso é meu, tá? Isso é meu de Thalia. Eu, Thalia, não necessariamente, eu não gosto de ficar ali com a visão. Às vezes, eu queimo a obra que foi muito densa, que foi um processo muito denso. Às vezes, eu guardo. Eu deixo ali porque eu não sinto, às vezes, muito confortável de ter no meu espaço todas essas visões que são mais densas. Mas isso vai de você. Não tem certo e errado. Novamente, isso é algo seu, que você se sente confortável. Mas se sua arte visionária é sua expressão do místico, e a gente viu isso ontem, hoje, a gente vai continuar vendo o que é, por que muitas vezes a gente vê artes seguindo a mesma estética ou elementos similares? A gente vê muito. Eu trouxe essas duas artes, uma da Amanda Sage, uma da Alton Sky, que são duas artistas visionárias super incríveis. E, assim, são muito parecidas as obras delas. Olha, se você olhar, são elementos similares que estão nessas obras. Por quê? Será que elas copiaram uma da outra? Acredito que não. Porque, assim como o mundo externo, que tem padrões e leis naturais, por exemplo, o céu é azul, existem plantas, rochas, nuvens, água, madeira, existe tudo isso no mundo externo. E isso existe para todo mundo. Todas as pessoas vêm ali e têm uma água ali para ela. Ela consegue ver a água, ela toca na água, a água existe, e a água está ali. No reino imaterial, gente, no reino visionário, no reino do espírito, também tem padrões. Não tem como a gente achar que não, porque é a mesma coisa, tudo é um reflexo só, tudo é uma coisa só. Então, nesse reino visionário, nesse reino visionário, também tem padrões. E Alex Gray fala, a arte visionária tem nos ensinado que a alma tem territórios muito similares. E tem mesmo. eu já passei por várias sincronias de estar fazendo arte aqui na minha casa, nem postar, nem postar, não falei nada dela para ninguém. Eu abro o Instagram e na mesma hora tem uma arte de um artista que está ali com a imagem parecida com o símbolo que eu criei aqui. E assim, tem uma coisa que não é, não foi uma coisa assim que eu, sabe, foi aleatório quanto sincronia da vida. Quando eu vi abrir, eu, meu Deus, aí dá aquela vergonha até de postar. Meu Deus, será que eu vou postar? A pessoa vai ser que eu acompanhei. Só que, tipo, você não copiou, sabe? Simplesmente aconteceu. Por quê? Por que que essas coisas acontecem? Então, nós somos uma só espécie, né? Nossas experiências se conectam em muito mais pontos do que a gente imagina. A nossa experiência de divino, inclusive, por mais extinta que possa ser, ela é ainda muito similar, porque a gente é uma mesma espécie. Nós somos seres humanos. Não tem como a gente fugir disso. Por mais que a gente, na mente, nessa mente contemporânea, pós-moderna, tecnológica, blá, 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 a gente tenha criado toda a ilusão de separação que a gente criou hoje, separando tudo em tudo, 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 parece que é um separado, tudo, nada parece que é uma coisa só mais, porque tudo é muito separado. Ainda assim, a gente é uma só espécie, isso é um fato. Isso é um fato. Somos seres humanos. Não tem como. Gente, a gente é a mesma espécie, temos órgãos iguais, tudo aqui é a mesma coisa, cérebro, todo mundo tem o cérebro, todo mundo tem o olho. Não, nem todo mundo, né? Nem todo mundo tem o olho, mas assim, vocês entenderam. Ó, órgãos tudo. Temos padrões. Então, a gente tem um padrão também dentro da gente, tem um padrão de acesso a essas realidades quando a gente expande a consciência. Tem padrões, gente. É natural que existam similaridades. Então, eu escuto muito, sabe? Eu já vi essa imagem na meditação, ou eu já vi essa forma que você pintou em um sonho. É algo muito comum que eu escuto. Então, Carl Jung, o criador da Psicologia Analítica, já falei para vocês, ele criou um conceito que se chama inconsciente coletivo. O que é o conceito do inconsciente coletivo? É um compilado de imagens, ele trouxe esse conceito como um compilado de imagens, símbolos que são comuns a toda a humanidade que naturalmente habitam o nosso repertório. E ele chamou esses símbolos de arquétipos. Então, os arquétipos são imagens primordiais presentes em nosso imaginário individual e coletivo. E nesse livro do Joseph Kepbel, A Imagem Mítica, ele traz esse exemplo muito incrível de uma pintura que foi feita por uma paciente do Jung, ali, e o motivo, o motivo é um símbolo, né? Uma imagem, um ícone de um piso de mosaico romano na Tunísia. Então, muito provavelmente, essa paciente do Jung, ela não entrou em contato com esse símbolo, né? Ela simplesmente, os símbolos foram canalizados. Por quê? Porque são símbolos que habitam o inconsciente coletivo, são arquétipos. A gente vê um olho e a gente vê uma serpente. São símbolos, são arquétipos que estão presentes na humanidade desde que a humanidade é a humanidade e a gente vai, quando a gente se permite ser canal, quando a gente se permite deixar fluir, quando a gente se entrega à arte que quer sair naturalmente da gente, a gente vai se conectar a essa dimensão onde transcende o seu eu individual e você se abre para ser canal do inconsciente que é coletivo também. Então, quando você faz isso, você vai às vezes canalizar coisas, símbolos, arquétipos, imagens primordiais, imagens que estão aí desde sempre. Por quê? Que quando a gente... O melhor exemplo é você está ali falando no telefone, eu sempre dou esse exemplo. Aí você pega um bloco de papel e você começa a rabiscar. O que é que sai? Sai espiral, sai traço, sai linha, sai bola, sai coisas que são muito. O espiral é um dos melhores exemplos de um símbolo que é um dos símbolos mais ancestrais. A gente viu os chamães que utilizavam o espiral como ponte entre mundos. Além disso, a gente tem um outro conceito que se chama os registros acásticos. É um conceito presente nas tradições orientais e também no ocidente trazido por alguns pensadores e um deles foi Rudolf Steiner, criador da antroposofia e também da pedagogia Waldorf. Eu gosto muito do Steiner, que não conhece ele, eu indico. E os registros acásticos são como a biblioteca no astral que contém todas as memórias da humanidade e é possível de ser acessada por nós. Então, quando eu fazia minhas projeções astrais, quando eu fazia minhas veias astrais, eu acessava muito os registros acásticos. E aí, eu acessava vidas passadas, eu acessava memórias que não eram necessariamente minhas, mas que são dessa humanidade que eu faço parte, gente. É muito além da gente, às vezes. Então, na teosofia e antroposofia, os registros acásticos são um compilado de todos os eventos, pensamentos, palavras, emoções e intenções humanas que já ocorreram no passado, presente e até futuro. Os teósofos acreditam que eles são codificados em um plano de existência não físico conhecido como plano etérico. E eu também acredito que essas memórias elas estão nas nossas células. Por quê? Porque, gente, a gente, eu posso ter nascido hoje, mas eu nascido a minha mãe que nasceu de outra pessoa, que nasceu de outra pessoa, que nasceu de outra pessoa. E se a gente for datar isso, tipo, vai dar em pessoas origem, que vieram, tipo, né, as primeiras pessoas da humanidade. Então, quando a gente fala nisso, quando a gente pensa nisso, as nossas células contêm memórias que também estão conectadas à nossa ancestralidade, originária mesmo. E células contêm memórias, células contêm emoção, células contêm consciência. Então, a gente é, como colocaram aí, a gente é uma biblioteca viva. viva. Por isso que, gente, a arte visionária está intimamente ligada a essa experiência do que é místico, da espiritualidade, de quando a gente se abre para outras realidades, além da material. Esse plano além matéria, ele é rico em vida, em símbolos e em imagens. Vocês viram? Quem fez a meditação que eu passei? Gente, fechem os olhos. Vocês vão acessar um universo tão rico de imagens, de símbolos, de emoções, de vivências, que não é passado para a gente. Só é passado para a gente que existe vida exterior. Ninguém fala que tem vida interior. Ninguém fala que quando você fecha os olhos, você vai ter, acessar espaços. Ninguém fala para a gente que a gente tem as respostas dentro. As pessoas só falam para a gente que está tudo fora e para a gente sempre olhar para fora. Ninguém fala que está dentro. Então, a arte visionária é esse processo de olhar para dentro, reconhecer o que está dentro e a partir disso materializar. Então, é só você fechar os olhos e seguir uma trilha. Seguir essa trilha que você consegue enxergar o quanto é rico o seu mundo interior. O seu mundo interior é rico. Gente, a nossa aula vai ficar um pouco mais extensa hoje. Acho que a gente bate em uma hora e meia, mas vamos lá. Eu disse para vocês, é muito conteúdo. Se deixar, ainda volto mais. Por isso, eu digo, quando a gente se abre para o que mora dentro da gente, quando a gente aceita quem a gente é, quando a gente mergulha dentro de nós, a gente descobre um novo mundo. Um mundo acessível e cheio de aventuras. Um mundo potente. Um mundo que cura a gente. Um mundo que cura, porque está cheio de símbolos, arquétipos, imagens ali que vão curando a gente. E esse mundo somos nós. Somos nós mesmos. Esse mundo que a gente acessa somos nós. Somos nós. Acessar esses mundos invisíveis é acessar também a nossa potência criativa e criadora. Nossa potência divina como seres que criam acima de tudo a nossa realidade na Terra. Tendo nossa vida como a maior obra de arte possível. Pegue essa chave. Não é só sobre criar a arte, gente. É sobre criar a vida. A nossa vida é a obra de arte. Alguém falou isso nos comentários ontem, que eu estou lendo ainda. Nossa vida é a nossa maior obra de arte. Eu trouxe essa arte do Pablo Amaringo, também uma super referência, de artista visionário. Um artista visionário 100% autodidata, ele morava na floresta, na floresta amazônica, e ele nunca teve um estudo formal de arte. Na verdade, ele aprendeu, ele fazia rituais, ele fazia cerimônias, da ayahuasca, e ele compartilhava as visões que ele tinha na força. E sabe como ele aprendeu? Ele aprendeu baseando e pintando as plantas nativas da Amazônia. Então, a partir desse estudo de desenhar as plantas, ele aprendeu a desenhar e pintar. Muito incrível a história dele. Então, como eu disse ontem, é uma floresta interna, inteira, para desbravar. E são muitas maravilhas, né? E nosso potencial criativo, ele é ilimitado. Ilimitado. Estão bebendo a fonte dos estados não ordinários de consciência e nos embebedarmos, porque é realmente um embebedamento com as nossas paisagens internas, é como a gente se embebedar em um poço infinito de criatividade. Gente, é infinito. Quem foi que disse para a gente que criatividade acaba? Quem foi que disse para a gente que não é tudo infinito? Porque o mundo externo é infinito, o mundo interno também é infinito. Tudo é infinito. Só que fala para a gente que não, sabe? Fala para a gente que é uma coisa limitada, fala para a gente que não é, que é tipo uma caixinha, fala para a gente que é aquilo ali, pronto. Gente, é infinito. Olha, o universo, ele não tem fim. E a gente conhece um por cento. A gente não conhece nem um por cento do universo externo. Se a gente não conhece um por cento do universo externo, que irá do interno, que bloquearam a gente de conhecer por muito tempo. Por quê? Por quê? Vocês já pensaram por que não querem que a gente olhe para dentro? Porque se a gente olhar para dentro e se a gente desperta. E se a gente despertar, o que acontece? Tudo que criaram de sistema, todo o mito do sistema que a gente vive hoje, porque é um mito, o sistema capitalista é um mito. Se a gente despertar, todo mundo despertar, todo mundo olhar para dentro e ver que é um mito e ver que não é uma verdade, o que acontece? A gente pode simplesmente não compactuar com isso e criar o nosso outro mito. É isso. Por isso que não querem que a gente olhe para dentro. Porque se a gente olhe para dentro, sabe? Tipo, já era. Já era, gente. É muita força. É muita força, sabe? Então, sabe aquela sensação gostosa quando a gente viaja para o mundo novo? A gente pode fazer isso sempre, gente. Indo para dentro. Sempre, sempre, sempre indo para dentro. E compartilhar isso através da arte pode ser a nossa forma da gente relembrar que esses mundos existem e estão aqui. Gente, esses mundos, eles existem e estão aí à espera de serem desbravados por vocês. Então, nós somos as 7x visionárias. Somos mesmo. E a gente já abrotou, né? Aula 2. Já abrotamos, com certeza. Gratidão pela presença de vocês. Mais uma aula. Vamos passar aos exercícios e desafios agora. Então, o exercício 2, né? Hoje é aula 2, exercício 2. Agora é com você. O que para você é arte visionária? Eu quero que vocês escrevam ou desenhem para você o que é arte visionária. Então, eu quero que você explore palavras, significados, formas, símbolos, o que você quiser. E se sentir, você também pode desenhar alguma visão sua. Você pode desenhar. Gente, eu não gosto da palavra tentar, tá? Eu não quero... Eu aboli, algum tempo atrás, a palavra tentar do meu vocabulário porque eu não acho que a gente precisa tentar as coisas. Eu só acho que a gente precisa ir lá e fazer. Então, eu quero que vocês não tentem. Eu quero que vocês vão lá e façam, tá? Vão lá e façam. Mas se sentirem, tá? Se sentirem, você também pode desenhar alguma visão sua do seu passado, alguma visão que você já teve quando estava em Enoque. Ou desenhar algum sonho seu que você lembra. Você tem algum sonho que foi muito forte. Você pode ir lá e desenhar. Por que não tentar? Por que não tem o que tentar? Tem o que você fazer. Desenha de qualquer jeito. Gente, de qualquer jeito, sabe? Não precisa ficar perfeito. Não precisa ficar aquela coisa figurativa. Não precisa. Só bota ali, sabe? Coloca a intenção. Essa dica que eu vou dar para vocês agora é chave. Peguem. Antes de desenhar, você senta e você coloca a intenção. Sabe? Eu quero compartilhar isso. Eu me entrego e eu me abro para poder compartilhar isso. Eu me abro para a arte. Eu me abro para expressar essa experiência. E você permite que o seu lápis flua no papel. Se entregando. Quando você faz isso, uma coisa mágica acontece. As forças, como naquele quadro do Alex Ray que eu mostrei, é como se elas pegassem o seu lápis e elas desenhassem para você. Experimentem. É muito rico isso. Então, se entreguem. Então, o exercício dois é esse. O que é para você arte visionária? Escreva ou desenhe. E se você quiser também desenhar alguma visão que você já teve. O desafio dois é postar na sua rede social ou colocar na sua pasta do Drive alguma arte sua que você considera como sendo visionária nos seus termos, tá? De acordo com o que para você é arte visionária. Mesmo se você achar que não se entraixa no estilo visionário, você pode pensar em uma arte sua que surgiu de algum momento de conexão ou de um estado no ordinário de consciência. Então, esse desafio dois é muito legal se vocês postarem, marcarem, colocarem a hashtag para todo mundo ver. Mas, se você não se sentir confortável à vontade, coloca ali no Drive. E o sorteio de hoje é um kit artístico profissional no valor de 200 reais. Na verdade, vai valer mais de 200 porque só o kit de tinta é 130. A tela aí deve estar vai sair uns 10, 15 reais. E o kit de pincéis é um pincel um kit de pincel profissional que vai estar custando hoje uns 100 reais. Esse kit aí com quatro pincelzinhos. Então, vai ser o sorteio de hoje, gente. Para vocês já ficarem com o kit profissional de pintura porque eu gosto, sim, que a gente use kits profissionais, né? Eu gosto do profissionalismo. Então, eu estou sorteando esse kit para vocês lá no post oficial. Então, o que é que vai ser? Você escreve um insight que você teve nessa aula e marca dois artistas que você quer que conheçam a jornada. Tá? E aí, vai ter premiação de novo. O melhor insight vai ganhar uma mentoria comigo como ontem. Então, como é que vai acontecer? A gente vai ter mentoria quinta e sexta. Eu vou organizar esse calendário para vocês. Quinta e sexta, tá? Amanhã, no fim da aula de amanhã eu vou sortear não, porque é premiação. Então, no fim da aula de amanhã eu vou dizer qual foi o comentário do post de ontem que mais me tocou e na quinta, meio-dia, a gente vai ter essa mentoria ao vivo lá no Instagram. Vou passar tudo para vocês, tá? E para hoje, para o comentário de hoje, o insight de hoje, a premiação vai ser no fim da aula da quinta, porque vai ser na sexta a mentoria. Então, eu vou passar tudo isso para vocês direitinho, fiquem tranquilos, mas vai ser quinta e sexta a gente vai ter mentoria meio-dia lá no Insta com quem ganhar as premiações do melhor insight. Eu confesso que está difícil para caramba, porque eu estou lendo e tipo, vem, tem uns comentários, gente, que eu chorei de emoção, assim, vocês falando, eu, meu Deus, como é que eu vou escolher entre esses comentários, porque está muito emocionante, ah, mas eu vou tomar uma decisão, vou escolher o que mais me tocar. É, gente, é no Insta, tá? O post oficial lá no Insta, eu vou fazer ele agora quando terminar a live, vocês fazem lá, tá? Sorteio a premiação no post oficial. O post oficial sempre sou eu na minha cadeirinha, fazendo assim. E aí, galera, qual foi o mensagem que vocês tiveram aqui na aula? eu sou péssico acidente de escorpião e lume aquário. Minha Vênus é em Capricórnio, alguém falou isso aqui, só tinha amor com esse Capricórnio, minha Vênus. Gente, é isso, qualquer dúvida, mandem lá no grupo agora, eu vou abrir o grupo, a gente vai abrir os grupos, tá? Isso, isso é a única sorte visionária, é a única também, e nós somos as sementes visionárias. Até amanhã, e obrigada, novamente, meu Kim, eu sou semente, claro, só semente solar, semente solar amarela. Então, gente, é isso, vou fazer o post oficial, comentem lá, e beijos, eu vou sim mandar as referências, gente, na pasta do Drive, vai ter as referências para vocês, tá? Eu sou semente solar amarela. Beijo, até já.